Principalmente a minha mãe convence o meu pai a dizer deixa-o seguir o seu sonho, ele que salte daqui para fora. Olá, o campo de futebol está. Um daqueles mantequins de fazer barreira, com a minha roupa toda vestida, com as caneleiras todas assim tapadas, e claro com um papel. Don't use chin pads, aqui não se usa caneleiras. Pessoal, bom dia. Tenho o prazer de receber aqui o meu querido amigo Feliciano, hoje no nosso canal Fora de Jogo. Feliciano, bem vindo, obrigado por teres aceito. Obrigado. É mais uma das entrevistas que nós vemos vindo a fazer, e a conhecer as vossas histórias. e muito obrigado por tu o teres aceito. Então, a tua carreira, pronto, tu começaste, eu lembro-me, eu conheço bem a tua história, obviamente, conheço desde pequenino, mas queria que tu dissesse aqui na tua primeira pessoa onde é que começaste, como é que foi esse gosto pelo futebol, como é que foi a tua iniciação no futebol. Então, comecei a jogar, não há Gastão Gabriel, quem for de futebol vai saber onde é que é. Não há Gastão Gabriel. Eu era à escola onde eu estava e comecei lá a jogar, ainda o meu treinador, Zé Menos. Zé Menos. Quem for de futebol sabe que é o Zé Menos. Zé Menos. Eu sei quem é. Tu sabes quem é. Tenho a certeza. Então, eu levava uma bola, um saco de bolas no final das aulas e a malta juntava-se lá e dava uns chutes. Foi assim que eu começaste. E tu lembras-te quem é que, ou melhor, quem é que te indicou ou como é que, porque depois eu sei que o teu percurso foi na Vitória de Suba, quem é que te indicou para o Vitória ou como é que tu lá foste? Foi o Águias ou foi o pai que levou ou como é que foi a tua... Foi um torneio nos Amarelos. Os Amarelos. Se não me lembro. Será o senhor Zé Júlio? Não me lembro. Alguém foi lá. Na altura dos torneios? Exatamente, nos torneios. Foi um torneio nos Amarelos. E nesse torneio, pelo Águias, para uma razão, não me lembro. Zé Quinha também estava comigo no Águias. Por acaso, é uma curiosidade. Não leves a mal. Tu já conhecias o meu irmão? Já conhecias o Zé Quinha? Ou só conheceste ali também? Não, foi ali. Foi nesse torneio. Foi aí que começou. que eu conheci lá, jogámos e depois foi o Sr. Júlio. Sr. Júlio, lembro bem. O Sr. Júlio do Vitória vem e diz, ó miúdo, daqui a um mesinho há as captações do Vitória, aparece lá. E eu falei com o meu pai e o meu pai disse, ok, na altura ainda havia as captações era diferente do que agora. Então foi o teu pai que lá te levou? O meu pai levou-me lá as captações. Ok. No mítico Maracanã. E era o Sr. Júlio então que estava a fazer as captações, ou não? Foi o teu primeiro treinador no Vitória? O meu primeiro treinador foi o Sr. Erklane. Ah, ok. Ok. Um grande abraço ao Erklane. Um abraço. Saudoso amigo. Então, e depois o teu percurso, pronto, que eu conheço, foi no Vitória até, pronto, Camadas Jovens, Camadas Jovens, até tu teres o teu, pronto... Segundo salto à oferta, à oportunidade. Sim, como é que começou? Foi no segundo ano juvenil, treinador ao Chico Silva. Lembras que quando é que assinaste aquele contrato, na altura se usava que não era profissional, acho que era semi-profissional, não era? Aqui no Vitória? Ou era já profissional. Não, eu não tinha. Não? Não. Ah, tu aqui nunca... Nunca tive o meu contrato no Vitória, não. No caso pensei que sim. Foi... Nessa altura, se não me engano, o Zequinha já estava na equipa dos Júniors. Não, porque, por exemplo, é para fazer, porque lembro-me que o Zequinha, por exemplo, fez o contrato. Não. Então pensei que tu também tivesse feito... Não. Não. Daí, pronto, a tua chamada... Podia-se falar, mas não... falava-se que sim e que não, mas eu não tinha absolutamente nada. Nunca chegou a ver este facto. Nunca chegou a ver este facto. Ok, ok. Eu era juvenil de segundo, era o capitão e ainda estávamos na pré-época e eu nem sabia, estavam uns olhares e nem foi a mim que vieram me ver, vieram ver outros jogadores, mas depois abordaram a mim. Gostaram de ti. Exatamente. E foi aí que tu foste, pronto, foi a tua aventura muito cedo. Foi aí que eu comecei a aventura com 15, 16 anos. Vais logo para... Para o Southampton. Para o Southampton. E lá sim, aí assinas contrato, não é? Aí assino contrato. E tiveste, pronto, quanto tempo, lembras-te contratualmente vinculado? O Southampton tive três anos e meio. Três anos e meio. Isso com empréstimos? Não, não, não. Três anos e meio e seis meses de empréstimo. E começas a representar a seleção de Portugal com que idade? Foi logo a seguir. Foi logo a seguir. Foi, depois de ter ido para o Southampton com... Eu lembro-me do respeito aí com 16. Fui com sub... ainda me lembro. Era sub-16. 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 Fui chamado, vim... Foi sempre aí sub-16, sub-16. Sim, sub-16, sub-18. Até sub-20. E pronto, temos que falar sobre isso, obviamente. Pá, cálculo que seja nos AS ou nas camadas jovens, é sempre um orgulho enorme representar o país, não é? É. É um jogo diferente. Tu achas que é... Como é que é te explicar? Até o próprio ambiente, como muitas pessoas me diziam, é diferente. É diferente. Estás a representar o teu país, existem... Estás com os melhores. Quer dizer, existem 500 ou 400 ou 300 e tu estás ali nos 22, naquele momento foste escolhido para representar. O facto de cantar o hino, só que aquele minuto estás a cantar o hino e parece que tens todos atrás de ti a cantar contigo, é totalmente diferente. É das melhores sensações... Neste caso é o futebol, mas acho que qualquer atleta de outro esporte também, quando é parte de representar Portugal de fora, principalmente, deve ser... Sim, nós não estamos no atletismo, como em todo lado... E nós somos também um país muito unido e... Viu-se no Euro também o que é que foi. No Euro, exatamente. O que é que foi. Olha uma coisa, tu, pronto, os jogos lá, o treinador, estou-te a falar de Mundial de Sub-20, quando vais ao Mundial que é uma coisa fantástica, acredito que tenhas também estado ansioso, tu, como todos alguns que eu conhecia. E... Diz-me uma coisa, no... Pronto, o... O torneio até vos estava a correr ali com... Minimamente bem. Hum... Vocês tinham uma belíssima equipa, com... Com nomes também, julhaste com... Sim. Com nomes... Com nomes... Exato, que hoje em dia... Que hoje em dia... Também fizeram carreira e muitos ainda estão no ativo. Hum... Tu... Epá, como tenho-te perguntar, tu como um dos melhores amigos que frequentavas a casa da minha mãe, e para mim és um... Tornaste homem, mas és um menino que sempre... Hei de adorar de coração, porque foste os muitos que lá passaram. Diz-me uma coisa, tu como um dos melhores amigos do meu irmão, do Zequinha, neste caso, como é que tu viveste aquela história do Cartão Vermelho? Como é que tu... Então... Lembro-me como se fosse... Ontem. Eu lembro-me que tu foste o primeiro a chegar. Foi, foi, foi. Então, há uma jogada... Foi bom bem. Ainda me lembro, o Mano, que ainda está aqui connosco, no Vitória, faz uma entrada, vermelho, o Mano... Alguns ficaram... Alguns começaram a rir, outros... Pronto. Eu, pela parte de conhecer o Zequinha desde miúdas, isto pode em meio segundo passar numa situação que foi inédita, ou que eu nunca me lembro de uma jogada assim, de um jogador a tirar o Cartão, por uma parte podia virar mais para o Céu. Então, eu lembro-me logo. A minha reação foi ir direto ao Zequinha, porque ele pode ter uma reação que ele não vai calcular, não é uma reação, lá está, uma reação... Além do Cartão, tiveste como é que ele fosse mais além, e tu conheces, assim, dali dos que estavam ali, eras o que conhecias... Claro, sem dúvida, sem dúvida. Então, a minha reação é, diretamente, ir ao Zequinha, quando ele depois vira-se para vir, ter com o árbitro, falar, seja o que for, o que podia ser, ou o que não podia ser, não aconteceu, felizmente, porque fui um dos primeiros a agarrá-lo logo, entretanto, junta-se o resto do grupo, o treinador José Conceiro também entra, e a situação... O resto foi o que se viu. O resto foi o que se viu, e o resto ficou. Pois, pronto, essa história também já correu muito. Diz-me uma coisa, tu lembras-te o que é que tu fizeste com o teu primeiro salário? O meu primeiro salário, como profissional, foi em Inglaterra. Sim. Provavelmente, devo ter ido comprar, para treinar alguns ténis. Algum ténis da Nike, aqui não podia, não tinha... Sim, é normal que a gente ganhe um bocadinho mais. Nem podia comprar carro. Ainda mais sendo um menino ainda. Exatamente, deve ter sido algum ténis da Nike. Então, e olha uma coisa, tu tinhas algum ídolo no futebol? Quando começaste, pronto, pequenino? Sim, sim. Não, naquela altura eu gostava bastante do jogo do Deco. Foi um jogador que me marcou naquela altura, porque pronto... Tinha a ver também com a tua posição. Tinha a ver um bocado com a minha posição, também um bocado com... Que eu parecia um Miro, eu levei do lado do Brasil com pouco e chegou aqui, pegou numa equipa, meteu-o às costas e foi, 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 foi. Depois foi o que a gente viu. Porque jogava e fazia jogares. O melhor da tua carreira, e depois já lá vamos ao fim da tua carreira, na tua carreira tu passaste pela liga inglesa, liga espanhola, e pronto, e na tua carreira houve algum, qual é que foi, se calhar tens dois ou três, obviamente, também és uma pessoa de boas, de fácil ligação, não és assim de muita conversação, mas és realmente uma pessoa de fácil ligação. Tu tiveste, tens algum treinador que tivesse ficado, digamos, sido marcante para ti? Marcante, marcante, muito não, ou seja, por vários motivos, com algum posso ter aprendido mais do que com outro, de alguma forma. Marcante, por exemplo, lembro-me de outras pessoas que passaram aqui, que disseram, por exemplo, às vezes é o primeiro, às vezes é o último, mas não, com todos, sentes que aprendeste com todos, é isso? Todos foram diferentes, sinto que aprendi com todos. Partido de iniciado, juvenil, é que as coisas começam a ser um pouco mais sérias do que infantil, Que não se liga, não é? Não havia muita tática, era basicamente, eu metia a bala no Zequinha, o Zequinha queria o golo, ou outros colegas, Tiago Cortés, os jogadores também, colegas que foram, que fizeram parte dessa formação, mas não há, não há uma aprendizagem, não há nada assim mais sério, Partido de iniciado, iniciado juvenil, aqui gostei bastante de trabalhar, foi um bocado diferente, foi com, foi uma parte, um pouco diferente já para o Sérgio, com o Chico Silva, em Espanha, tive um treinador que, foi quando eu cheguei a, a Vila Real, foi um treinador que apostou bastante em mim, logo, de início, Sentiste, sentiste diferenças da Liga Inglesa? Sim, 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 sem dúvida, gostas duas de forma diferente, a Liga Inglesa é muito mais espetacular, muito mais bebida, muito, tudo muito mais, eu depois tive que me adaptar bastante, lá está, apareceu dizer que esse treinador foi, e ajudou-me nessa adaptação ao futebol espanhol, porque eu, quando cheguei lá, quando queria chegar à bola, a bola já foi, porque eles me iam dizer, nossa, aqui joga-se, aqui joga-se, aqui tenho que, tal como eu, quando saí do Vitória, chegava lá e tocava, mandava um posto, e ele, amigo, aqui vamos com a perna à tua joelho, ou tu metes caneleiras, e ninguém treinava caneleiras, ou metes ou vais, eu ento aí, comecei, não era um jogador muito agressivo, sempre fui um jogador mais, queria ter bola, bola no pé, mas depois tive, tive, exatamente, depois crescer, tive que ganhar essa parte agressiva, ganhei uma, ganhei uma, ou seja, eu tinha uma maturidade, sim, uma maturidade, no jogo também tinha, eu tinha um forte remato, diziam sempre para rematar, no meu segundo ano fiz 11 golos, 9 fora da área, tive que me adaptar ao futebol inglês, quando cheguei ao futebol espanhol, tive que me adaptar de outra forma, na forma do toque, esse treinador, foi, 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 foi importante nessa parte, na parte da confiança, que é sempre, é uma das coisas mais importantes. Ok, então sente-se que absorveste com todos e... Sim, 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 sim. Ok, sim, senhor. Com todos, um bocado com todos. Uma, é pá, uma história engraçada de balneário, tens alguma? Se calhar tens algumas, quem quer me partilhar? Há várias, há várias, uma que eu me lembro, assim, de repente, quando eu cheguei a Inglaterra, deve ter sido alguma prática, não devem ter feito, eu cheguei lá em Inglaterra, eu venho, vou para o treino, e eles, eu estou a pôr caneleiras, e eles, sim, pede-se caneleiras, e eu, sim, caneleiras, proteção deles, aqui ninguém treina com caneleiras, já, mas eu vou treinar com as caneleiras, ok, e eu, depois vou para lá, tudo pitão de alumínio, tudo sem caneleira, entradas ao máximo, e eu, único, com caneleiras, ok, no final desse dia, acabou o treino, vou para me vestir, e eu não tenho nem roupa, nem caneleiras, nem botas, nem nada, e eu, ai, vamos já mandar embora, ou o que me aconteceu com isso? Foi-se tudo, foi-se tudo, estou à procura, estou à procura, vejo eles todos a olhar para mim, ok, então, what you looking for, estás à faculdade aqui, claro, e eu, não, estou, vou lá ao campo de futebol, está, um daqueles manequins de fazer baré, com a minha roupa toda vestida, com as caneleiras todas, assim, tapadas, e claro, com um papel, e, don't use shin pads, aqui não se usa caneleiras, é, foda, se eu não posso usar caneleiras, não me deixas usar mais caneleiras, aqui vais ter que te habituar, e, ah, chego lá, está lá a roupa toda, e deu para ir rejear as canelas até hoje, não? É, eu, começaram, nunca mais treinei de caneleiras, e rejei, e depois, para o resto da minha carreja, nunca mais quis treinei, não, se fosse... Só no jogo, é só obrigado a usar? Só no jogo, mas foi um hábito que, depois, ganhei e treinado caneleiras. É, também, curiosamente, nunca, acho que nunca andei caneleiras, eu nasci também em jogos. Ah, olha, uma coisa, tu, pronto, eu vivi isso, vivi isso, de alguma forma, de alguma forma, até, atentamente, até porque, como sabes, as tuas irmãs são, a tua irmã, pronto, é muito amiga da minha irmã, e eu ia tendo esse acompanhamento, outras vezes quando te encontrava, e tudo mais, e tu, onde é que começa, pronto, digamos, onde é que começa, onde é que foi a tua primeira lesão, onde é que começou o teu... O início e do fim. Sim, digamos, de certa forma, sim. Onde é que foi? Foi no Vendas Novas. Entretanto, eu depois volto para Portugal, para esta aventura, e tento relançar-me aqui, porque lá está, toda a equipa do Mundial de Sub-20 estava na primeira, numa assim, na segunda. Eu tinha a qualidade para estar numa primeira ou numa segunda. Sim, por acaso, não tinha... Não, sim, não tinha, era visibilidade, porque eu estava lá fora, há muito tempo. Então, tentei relançar-me aqui, e foi num jogo de treino contra o Vitória de Setúbal, com o Bruno Ribeiro como treinador. Ainda me lembro da jogada... Ah, foi mesmo contra o Vitória? A tua visão? Foi mesmo contra o Vitória. Em Vendas Novas, ou cá? Em Vendas Novas. Eu vim, ainda me lembro de uma conversa assim, um pouco por alto com o Bruno Ribeiro. Ah, estás aqui, continua, a gente luta a jogar. Sim, que ele também, o Bruno também... Exatamente, talvez possas vir para cá em dezembro e tal, e olha, e depois, foram dois jogos em duas semanas com o Vitória, foi uma altura que... foi uma praja de campeonato qualquer, pronto. O Zé Pedro dá para o Bruno Amar, o Bruno Amar dá para o Zé Pedro, eu vou atrás de um, quando venho atrás do outro, o joelho fica... Sozinho? Sozinho. Sozinho, o joelho, o joelho esquerdo. Dizem que as piores lesões são sozinhas, curiosamente, muitos atletas... Opa, eu senti ali um claque, mas gritei e tal, mas pronto, depois fiz gel, fui andar para casa, continuei a andar, etc, mas depois não... Diagnóstico, quanto tempo parado? Oito meses. Oito meses parado. É duro, não é? É complicado, uma pessoa que nunca teve... Que nunca teve lesões, naquela altura é, mas... Ias jogar com, pá, em ligas complicadas, não é? Tu tiveste... Sim, nunca tive problemas nenhum, exatamente, nunca tinha tido lesões, tinha tido só duas operações quando tive 17 anos... Sim, mas nada de mais, tive um mês parado, mas nunca tive lesões graves, nada disso... E depois, salvo F, tu voltas? Volto, vou para o Oriental. Para o Oriental. Acho que, eu lembro-me na altura, acho, não, tenho a certeza, lembro-me na altura, no Oriental eu tinha também amigos, sabes que eu também... Uma pessoa que tenho, conheço muita gente, e eu lembro-me na altura de se falar que tu também já estavas tipo bem, estavas tipo ambiental e depois... Estava, estava bem outra vez, tinha voltado, estava a jogar... Foi aqui, pronto, foi o que me contaram, se tiver equivocado, diz-me... Exatamente, sim, 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 não, mas foi, foi, o Oriental até me abordou, ainda eu estava lesionado, fiquei surpreendido... Também tinhas currículo... Mas tinha currículo, é isso mesmo... Mas tinha currículo, exatamente... Fiz a recuperação lá logo, etc, comecei a voltei, voltei, voltei... E depois, no outro treino, também sozinho, lesionou-me a segunda vez... O mesmo? Não, já foi direito. Foi para conversar, hoje já podemos brincar com isso... Um ficou triste, ah, tranquilo... Um ficou triste, agora vai o outro... Agora vai o outro... Mais outro, assim... Mais oito meses, não? Mais oito meses, a esta altura... A primeira, ok, tinha 24 anos e ainda tens mais 10, tranquilo... A segunda já foi um bocado... chata... Foi um bocado chata... E tu lembras que tiveste sempre, pronto, tiveste sempre vontade de voltar ou alguma vez quando um jogador passa... Um período desses... Algumas vezes a gente, entre aspas, desiste de... Estás a entender o que é que eu ia dizer? Ou tu metes um foco... Metes um foco de recuperação e tem que ser aquele caminho, porque senão tu não vais lá chegar... Dependendo dos objetivos que tenhas, sim... E o meu objetivo nesse era continuar a jogar futebol... Porque eu, sinceramente... Porque eu... Da forma como eu estava a sentir e sabendo da minha qualidade... Sim... Eu sabia que podia estar em mais... Claro... E não eram duas lesões... Na altura, pensei assim... Que me vão fazer parar... Eu sempre vou conseguir... Como diz o outro, já está um joelho, já está o outro... E eu, mentalmente, estava preparado para... Então, tu, ao fim e ao cabo, tu, depois dessas lesões, ainda voltas lá? Ou seis para o outro... Não, depois dessa lesão, nove meses, terminava a época, eles não me iam renovar... Pois... Normal... 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 Sim... Normal... E também foi compreensível... E depois arranjei... Aí depois começa a parte em que... Em três anos eu estou... Vinte meses parado... Sim... É complicado... Por mais currículo também... Apanhar ritmos... Apanhar ritmos... Exatamente... Então fui... E depois ficam as próprias equipas com receios... Porque é uma coisa também... É uma coisa normal... E estas equipas... Ficam com receios... A jogadora vamos expandar salário... Entre aspas... E o jogador tem um histórico de lesões... Que ao fim e ao cabo... Acaba por ser uma lesão que... Muitos dos jogadores que eu conheço tiveram... E superaram... E superaram... E superaram... Vale o que vale... Se calhar se tens tido... Recolhe aqui um pouco... Se tens tido... Nos outros clubes onde estavas... Com uma dimensão maior... Sim... Podia ter sido diferente ou não... Se calhar até poderia ter sido diferente ou não... Sim... Mas pronto... Foi o que foi... Foi o teu trajeto... E... E eu também... Também... Pronto... Te convidei... Nesse sentido... Sente um jogador internacional... E sendo um jogador... Que eu... Pessoalmente... Também sou suspeito... De falar que sou muito teu amigo... Havia... Realmente... A qualidade para mais... Tu então... Depois... Como é que é... Pronto... Como é que... O fim da tua... Da tua aventura no futebol... Então... Depois ainda me lesionou... Numa terceira vez... No Montemor... E aí... Pronto... Aí... O que aconteceu na segunda... Foi que houve ali... Uma decisão... Médica... Que não foi a melhor... Na operação... E fez com que... O joelho não estivesse... Super, super, super bem... Ok... Não sabia eu... Mas depois vim saber... Se deu outra vez... Então... Na terceira... Já... Infelizmente... Quando estamos em equipas... Mais... Não profissionais... Nós temos que ir... Para o médico... Que nos indicam... Eu depois decidi... Pagar no meu bolso... E escolher um médico... Escolhi um médico... Fui... Fui operado... Mas já... Já havia mazelas... Já havia sequelas... Tentei ainda... Mas depois... Aí já a parte da felicidade... Que é... Já não te sentias feliz? Não... Já não me senti feliz... Porque... Literalmente acordava... Pensar no joelho... Eu trabalhava nessa altura... Em armazém... Já... Pois... No Acorte Inglês... No DHL... Optaste por... Exatamente... Optei por... Estar a fazer já... Futebol... Que já eras homem... E tinhas que fazer também... Claro... E temos que continuar... E... Qualquer coisa que eu fizesse... No trabalho... Não me testasse... Por causa do joelho... Já não era uma coisa natural... Já era sempre a pensar... Em qualquer movimento... No joelho... E... Que aquilo depois... Entra na cabeça... Sim... Aquilo fica na cabeça... E já... Vi que havia uma parte... Que eu já não me estava a ser feliz... E então... Decidiste... Decidi terminar... Com 27 anos... E estás bem... Estou... Estás bem... Eu tenho... Por acaso... Curiosamente... Tenho notícias tuas... Pela Tânia... Como tu sabes... Ela vem me dizendo... Que gosta muito de ver homens na moda... Sim... É curioso... Não se vê muitos... Como tu sabes... Eu também trabalhei 15 anos ao balcão... Sim... Numa loja de roupa... Aqui estou... Por isso... Eu... Vejo atentamente... O teu percurso... E... Sinto orgulho... Claro... Como teu amigo... De tu... Estares... Como estás... Tu... Ou seja... Tu... Escolhendo o que tu escolheste... Esse ramo... Hoje em dia... Estás realizado... Estás... Estás feliz... Não sendo o que eu gostaria de fazer... Porque todos sabemos... O que é que eu gostaria de fazer... Claro... Sim... Digamos que o plano B... Plano B... Está-te a correr bem... Sim... A bem... Eu sei que está a correr... Eu digo é se tu... Vais feliz para o trabalho... É isso? Vou... Ok... Acordo para ir para Lisboa... Tenho que acordar cedo... E acordo... Porque... De momento... Mas isso também... Gosto do que faço... Sim... Mas não... Gosto do que faço... Trabalho com o mundo da moda... Mas sempre... Não é super ligado... Mas está ligado ao futebol... Que os jogadores têm a moda... Sim... Também pode ser... Também tem... Também tem... Também tem essa... Também tens essa vantagem... Mas não... Mas pronto... Eu sei que tu... Eu sei o que é que é essas empresas... Tens que ser... 100% profissional... Sim... Eu sei isso... Eu sei... Que a tua família... É... Talvez... Tão... Ou mais unida... Que a minha família... Eu sei isto... Porque... Estou a falar nomeadamente... A tua família direta... Pai... Mãe... Irmãs... Sei que tens uma super mãe... A tua família... A tua família esteve sempre lá... Ao... Ao longo da tua... Da tua carreira... Ao longo da tua... Das tuas... Do teu historial... Depois da parte mais negativa... Ou seja... Tiveram... Tiveram... Sempre... Com o mesmo orgulho em ti... Como jogador... Como hoje em dia tem... Sentes tu... Tentes tu... Na tua vida... Desde o dia 1... E as minhas irmãs... Demasiado orgulhares... É... E portatoras... E portatoras... E portatoras... Sim... Tanto que na altura que eu estava lá fora... Ainda existe esse dossier... Que eu ainda tenho... Um beijinho para elas todas... Um beijinho para as minhas irmãs... Agradeço o dossier que elas têm... Com todos os recordes dos jornais... E todas as fotos que saírem... Cinco anos de seleção... De Inglaterra e de Espanha... Tenho um dossier que elas fizeram... E que eu nem sabia que estava a fazer... Lá na... Lá na... Um museu qualquer... Está lá... Tu sabes isso... E eu também... Eu próprio também confesso... Que guardo muitas vezes coisas... Nomeadamente... Porque sei que o Zequinha não vai guardar nenhuma... Não... Nem eu guardava... Chego a casa... Já me vejo... Eu sei... Então pronto... Sentes realizado... Hoje em dia estás com a tua namorada... E pronto... E estás feliz... Sim... E diz-me uma coisa... Agora aqui em termos de... Finalizar esta conversa... De diálogo de amigos... Porque o nosso conceito também não é... A própria entrevista... Mas um diálogo em si... Tu... Qual é o conselho... Que tu dás... Aos meninos que agora estão a começar? Principalmente... Pode ser ligado ao futebol... Ou qualquer desporto que façam... O importante é serem felizes com o que fazem... Seja o valor... É tal e qual o que eu digo... Como te digo... É só isso... Se for... Se for... Mas isto é mesmo... Para qualquer miúdo... Ou qualquer pessoa... Seja... Vou à pesca... Vou jogar futebol... Vou jogar futebol de praia... Vou jogar futebol no Vitória... E quero... Nos pelezinhos... Seja onde for... Desde que sejam felizes... A fazer o... O que fazem... Vão ter o apoio... De quem está com eles... Da família... E... Isso é meio caminho andado... Para as coisas que irão ver... Eu vou te perguntar... Só uma última coisa... E depois... Fazemos aqui... Uma pequena brincadeira... Aqui um desafio... Que nós temos muita... Ah... 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 Digamos... O prazer de fazer... Ah... Ah... No futebol... Ah... No futebol... E tu onde estiveste... Ah... Mantém-se os amigos de sempre... Ou fizeste algum... Algum amigo... Durante o teu percurso profissional... Eu sei que isto é uma pergunta... Que às vezes... No futebol... Eu estou-te a perguntar isto... Porque... A maior parte dos meus amigos... E... Dizem-me que... Curiosamente... No futebol... Partilhas muitos balneários... Mas não fazes muitas amizades... É verdade... Eu estou a falar amizades de uma vida... Sim... É verdade... E... Eu sei que pronto... Que tu mantiveste... É amigo do meu irmão... É amigo do... Do João Coragem... É muito amigo... É... De outros que falaste... Do Cortes... Pronto... São... São esses amigos... Que tu ao fim e ao cabo... Continuam a ser os teus amigos... É isso... No mundo do futebol... Continuo a ter... Contato... Até uma pessoa que eu faço corridas de 10km... Semanalmente... Vamos... Quem ganha... Quem ganha... Eu... Vamos os dois... Vamos os dois... Vamos os dois... É amigos para sempre... Vamos os dois... Temos juntos... O irmão também já ficou de vir aqui... Há de cá vir... Há de cá vir... Boa pessoa também... Mas... Do mundo de Espanha... Para... Seleção... Para... Depois por aí... Tirando... As pessoas daqui... Mantive contacto... Mesmo... E... Contacto de falar... E de estar... E combinar alguma coisa... Com... Uma pessoa... Um jogador... É... Da Seleção Nacional... Que jogou comigo na Seleção Nacional... Curiosamente também não... Já não joga futebol... E... E de Espanha... Mantenho contacto... Mas mais... Pelas redes sociais... Sim... Ok... Mas mesmo de... De estar... Do tempo de Seleção... Um jogador... Porque... Realmente... Quem disser que tem 10 amigos... Também... Ninguém tem 10 amigos... Temos... Temos... É uma coisa curiosa que eu... Quando comecei... Comecei a fazer isto... Quer dizer... Já tinha essa ideia... Mas quando começámos este nosso projeto... Aqui do... Do nosso canal... É uma coisa que eu tenho estado a notar... Que... Realmente... Não... Quase todos dizem o mesmo que tu... Não... Pá... Levam-me 3 ou 4... Pronto... Se ficares numa cidade... Temos o caso... Por exemplo... Sandra... Meion... Ficaram... Minimamente amigos... Estão na mesma cidade que eu... Mas depois... Quando as pessoas partem para as suas... Porque o futebol de alto nível... Também é um daqui... Um dali... Exato... E as pessoas partem... E o contacto perde... É um... É um bocado... Um bocado isso... É um processo natural... Não sei que realmente seja... Como diz o outro... Também não é de levar a mal... Mas pronto... Foi o que foi... Era uma profissão... E pronto... Uma pequena... Vamos lá... Para finalizar aqui... Uma pequena... Uma pequena... Diz-me uma coisa... Aqui... O nosso desafio... Um filme... Uff... Inception... Ok... Da Leonardo DiCaprio... Uma música... Não é preciso cantares... Depois o Zequinha vai gozar... E eles vão gozar... Uma música... Eu vou dizer esta música de propósito... Porque eles dizem que eu sou um... Um rapaz escuro que gosta de rock... System of a Down... Shopsway... Ok... Prato preferido... Qualquer coisa como peixe... Peixe... Dourada... Sério? Salmão... Sim, senhor... Momento marcante na tua vida pessoal? Momento marcante... Eu vou dizer pela positiva... O momento em que... E isto também... Dando um obrigado... O momento em que os meus pais... Principalmente a minha mãe... Convence o meu pai a dizer... Deixa só seguir o seu sonho... Ele que salte daqui para fora... Esse é o momento... E eu agradeço... Ronaldo ou Messi? As pessoas sabem... Messi... Messi... Animal de estimação? Calma... Tenho uma cadela... Uma gola de retriba... Liga inglesa ou Liga espanhola? Liga inglesa... Mas gosto do Vila Real... Verão ou Inverno? Inverno... Pô, Sérgio... Sério? Gostei mais de Inverno? Sim, senhor... Não vives sem... Sem algo... Música... E um sonho... Tens algum sonho? Construir família... Sim, senhor... Olha... Obrigado... Obrigado... Muito obrigado por teres vindo aqui... Poderia ser... No seu lado da tua casa... Ou no meu... Mas... Não era... Não era a mesma coisa... Muito obrigado... E obrigado por teres vindo cá... Agradeço... Sei que também não eras muito a estas coisas... Não... Eu cá sou... Agradeço-te imenso... Por teres vindo aqui... Agradeço a oportunidade... E espero que... E pronto... E temos aqui... Em dia de parabéns... Aqui o meu... O meu sócio aqui a trabalhar... Coitado... Parabéns... Tem que ser... Vieste aqui... Vieste aqui... Vieste aqui... Batizar... Logo de manhã... Tivemos que o tirar da cama... Pelo vivo aqui... Então pronto... Obrigado... Agradecer ao senhor Guilherme... Pela atenção... Pela assistência... Aqui do... Do café das artes... Na casa da... Da cultura... Em Setúbal... Um espaço muito bonito... Que... Todos devem vir... Visitar também... Onde... Se pode beber um café... E estarem aqui... Muito à vontade... Como viram... É um sítio... Muito agradável... E os empregados... Também são muito simpáticos... Muito obrigado... Obrigado... Malta... Metam um like... Subscrevam no canal... Ok... E... Deixem nos comentários... Alguma sugestão... Para uma próxima entrevista... Neste... Neste... Neste projeto... Neste projeto... Neste projeto divertido... Por assim dizer... É isso... Fica fixe... Fica fixe muito... Obrigadão... Neste projeto... Fica fixe... Fica fixe... Fica fixe... Fica fixe... Obrigado.